Salve tio Chico, beijo seu lascado lindo, me diz uma coisa, um Super Meteor 650 chegando aí no nosso mercado, né, o que vai acontecer com as nossas Mad Max tradicionais, Shadow 600, Drag Star, Virago, enfim, as Mad Max aí na mesma faixa de cilindrada, você acha que a Super Meteor 650 vai derrubar as Mad Max? Eu tenho uma Shadow 600 2001 linda, à venda, e estou percebendo que a quantidade de Shadow à venda está subindo assim, meteoricamente, nos principais sites aí como Web Motors, OLX da Vida, enfim, a oferta dessa querida máquina está aumentando aí cada vez mais delas à venda, né, E a minha eu estou vendendo porque eu entrei pro time do véio, peguei uma Vulcan 900 Custom e quero vender a minha amada, a minha querida Shadow 600, mas com a Super Meteor 650 na cara do gol, e aí, eu vou conseguir vender a minha Mad Max? Será que ainda vai ter espaço? Para as Mad Max? Nessa faixa de cilindrada à venda, beijo pra você, viu? Um beijo! Um beijo! Um beijo, seu lindo! Carlos, um beijo, seu lindo! Valeu pela pergunta, que vai me ajudar a explicar algumas coisas. Sim, teremos espaço ainda para as Mad Max, elas têm espaço, são motos que fazem sentido para algumas pessoas, e eu vejo o perfil das pessoas, primeiro perfil, colecionadores, pessoas que tiveram um sonho de adolescência, sonho de, até de infância mesmo, os mais jovens aí, que viam tio, pai numa Shadow, e outros que na época eram adolescentes, querem ter essa moto simplesmente porque querem, independente de ser carburada, se é uma moto velha, querem ter a moto para realizar um sonho. Para essas pessoas faz sentido. E outro perfil são, e claro, dentro do perfil desses colecionadores são os entusiastas. Tem gente que gosta de mecânica, tem gente que gosta de uma moto carburada para mexer. Então são os colecionadores entusiastas. Tem mercado e tem muito mercado para isso. Beleza? Outro lado é dos lascados. Quem não tem dinheiro, quem não tem dinheiro vai comprar essas motos. E aí eu explico. Eu ainda não posso falar o preço da Super Meteor, mas já já vocês vão saber o preço dela, muito em breve. Hoje é 15 de fevereiro, essa moto deve estar sendo lançada em março. Então ainda não posso falar o preço dela. Não posso mesmo, questão de confidencialidade. E o que eu posso te dizer é que quem tem Shadow vai vendê-la por preço de CG. Tio Chico, você está me ofendendo. Você está machucando meu coração, seu lascado. Eu tenho a Shadow. Eu sou proprietário de uma Mad Max. Você não entende de nada. Você não sabe de nada. Eu sei. Quem tem Shadow 600 pode ser aquela penteadeira de Uta, né? Linda. Toda cromada. Quem tem drag e penteadeira de Uta. Linda. Seca suvaco. Aquelas coisas de águia na frente. Sabe aquela águia na frente ridícula? Pronto. Você pode ter aquela moto ali com aquela águia no paralama dianteiro. Parece uma penteadeira de Uta com som. A sobra toda. Aqueles frufrui no guidão. Tá bom. Não importa. É seu gosto. O que vale é isso. Dane-se os outros. Dane-se o que eu acho. Vai vender a preço de CG. Titã. Sabe quanto é que está a Titã hoje, amiguinho? Entre 20 e 25 mil reais, dependendo da região. Tio Chico, você está doidão. CG, Titã, 25 mil reais. Dependendo da região. O caboclo ele paga 25 mil. Tá? CG. 14 cavalos. Moto de 160 cilindradas. Que é de plástico. Quebra com 60 mil. Você vai vender a sua Shadow Mad Max 600. E a Drag 600 por este preço. E Tio Chico, e quem tem a Shadow 750, cabriocrárica, carburada ou injetada, vai vender por 25, não passa de 30 mil. Mas não passa, não passa, não passa. Se vender por 30, está vendendo muito bem. Eu estou falando de Shadow 750 injetada, injetada, que é a melhor que tem. Hoje, das Mad Max, a melhor que tem, eu não estou nem falando da Midnight, tá? A 950, porque a Midnight Star, ela é uma semi-velha, né? Agora está chegando às 2014 e já são velhas. Mas assim, a Drag, desculpa, a Shadow 750, que é uma das melhores Mad Max, porque tem muita peça ainda, é uma moto que não quebra. Assim como a Midnight, o dono desta moto, eu sei que vai ter um monte de vilvinha chorando aqui, chateada comigo, dizendo que eu não entendo nada. Você não sabe de nada. Tá bom. Não vai vender por 30 mil. Depois vocês vão entender por quê. Eu não posso falar agora. Mas depois vocês vão entender. Depois faz tudo sentido, né? Agora não faz sentido pra ninguém. Mas depois vai fazer. Por quê? Teremos a Super Meteor 650 com 47 cavalos, mas com a relação peso-potência, vai virar uns 40, 39, 40. A Super Meteor 650, dependendo do modelo, ela vai pra 245 quilos. Entre 240 e 245 quilos. Quase o peso da minha Iron 1200 Harley Davidson. Que pesa 250 quilos. Então, só que a Iron, ela tem 69 cavalos, ou 60 e poucos cavalos. Diferente dos 47 cavalos de uma Super Meteor 650. E, obviamente, os 9 quilos de torque que a minha moto tem. E que a Super Meteor não tem esses mesmos 9 quilos, né? Tem 5, 6 quilos de torque. Então, a relação peso-potência dessa moto é que vale, eu estou falando da Super Meteor 650, é que vale a uma Drag e uma Shadow 600. A Drag 650 e a Shadow 600. É a mesma relação peso-potência. Quando você faz as contas, bate certinho. Tá? Os 39 cavalos, 40 cavalos delas. Que é um pouquinho menos, porque também conta a relação peso-potência de cada uma. Então, é elas por elas. Quem ficar aí, as vilvinhas de Shadow, de Drag, que fica... Não é de nada, essas motos indianas não prestam, amiguinho. Você vai pegar uma moto com a ABS, a Super Meteor, tem a ABS nos dois canais, moto atualizada. Mas não tem motor em V. Ô, amiguinho, deixa isso pra lá, isso é passado. Segue a vida, atualiza. Aí você vai ter a ABS nos dois canais, mais segurança. Você vai ter LED, você vai ter um acabamento legal. Você vai ter aí a pedaleira avançada sem gastar nenhum centavo a mais. Você vai ter uma moto legal pra viajar. Inclusive, pra transformá-la numa penteadeira de Uta, do jeito que você tinha a sua moto velha. Então, esse conceito, Carlos, vai pra um monte de Mad Max zero, né? Esses donos de Mad Max zero, os Mad Max zero, né? Donos de Mad Max, eles vão começar a abandonar o barco. E é isso que você tá vendo, esse fenômeno aí, Mad Max inflando o mercado, vai fazer o preço despencar. É oferta e demanda, é demanda e oferta, oferta e demanda. Então, isso vai fazer o preço das Mad Max ficar na faixa de preço de Titã, de CG. Não estou falando pra magoar o coração das vilvinhas, mas é um fato do mercado. Então, quem vendeu e vendeu por 30 mil, vendeu bem. Quem não vendeu, corra pra vender. Porque faltam poucos dias aí pro lançamento da Super Meteor. E quando vocês souberem o preço, quem tem Mad Max vai vender barato. Mas, pra o consolo aí das vilvinhas, da galera de Mad Max, eu não tenho nada contra vocês, tá? Eu gosto dessas motos. Mas é que eu chamo de vilvinha porque eu acho engraçado, porque a galera leva pro coração, fica chateado comigo. A galera não entende que eu gosto dessas bostas também. Eu adoro. Mas vocês ficam chateados comigo. Como eu sou uma pessoa, eu sou um cínico e eu sou um cara pirracento, eu gosto de vê-los mais chateados e comentando aqui, deixando a ira de vocês aqui nos comentários. Eu acho engraçado. Então, eu continuo pirraçando. Mas pra você que não leva pro coração, que leva na galhofa, não fica chateado comigo, manda meu beijo, meu carinho. E saiba, você se lascou. Você vai vender moto aí, pra esse perfil, esses dois perfis, né? Os entusiastas e colecionadores e os lascados, você vai vender só uma moto a preço de CG. Ah, lembrando que a Kawasaki vai lançar a Eliminator também. Eliminator 450. Isso vai fazer ainda mais o preço cair. São duas motos novas no mercado custom. Super Meteor 650 e Eliminator 450. Com 52 cavalos. 52, 51. Ó. É bom pra todo mundo, né? Pense assim, amiguinho, que tem Shadow. Você vai vender a preço de CG, junta mais um muitão. E compra a Moto Zero. Dá pra transformar numa penteadeira de Uta. E compra a Moto Zero. E compra a Moto Zero. E compra a Moto Zero. Obrigado.